E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec Jovens hoje com a novidade legal o aplicativo de temas Global atualizou liberando alguns widgets para sua área de trabalho se você pode usar na sua MIUI 12 12.5 MIUI 13 14 qualquer uma tá Global obviamente porque o aplicativo Global aplicativo Global não instala no MIUI China o aplicativo chinês não instala no Global esse se tratando do aplicativo de temas tá então já vai descendo aí já vai se inscrever no canal e vamos lá jovens aplicativo de temas ele gerencia muita coisa dentro do smartphone tá tudo quanto é relacionado a personalização o aplicativo de temas vai fazer tá então vamos lá primeiramente nós vamos instalar o aplicativo então eu vou entrar aqui e vamos instalar o aplicativo Ok não está lá ele aqui eu tô instalando ele no Mi 10 t-light tá que tá no MIUI Global estável para a gente poder ver as modificações beleza aplicativo atualizado vamos abrir aqui e inicialmente jovens eu já instalei no lado do outro aparelho ali inicialmente inicialmente ele não traz nenhuma novidade a novidade entra aqui ó nas configurações tá onde você pode estar descendo até aqui ó poder até aqui ó e aí ele vai disponibilizar alguns widgets tá eu vou colocar todos os widgets dele aqui na descrição aqui no na na tela inicial para a gente poder tá dando uma olhada e ver o que cada um faz tá vamos lá temos esse aqui e temos mais um também então vamos lá pegar aquele mais um tá lá embaixo mas esse aqui que não vai estar vai colocar aqui eu coloquei sozinha aqui ó tá bom aqui você vai clicar em temas populares aqui ó quem viu meu vídeo do unboxing do Redmi Note 10 do Redmi Note 11 o aplicativo indiano já vem com esse esse widget aqui ó esse widget de temas tá para você abrir já a galeria de temas pelos widgets certo aqui vai abrir os populares é basicamente a mesma a mesma função desse aqui aqui toques tá novos toques novos aqui ó tá já pode vir baixar aplicativo diretamente certo você acha esse tema tão bonito também antigo certo e aqui temos também categorias onde a gente tem popular e novo então esse aqui é o widget mais é mais completo tá eu achei esse aqui ó você abre os temas populares e aqui abre os temas novos tá bom bom galera então é isso aí aplicativo de temas agora com widgets sensacional e é uma coisa cara devagarzinho achar me vai implantando widgets para todos os seus dispositivos o que eu não entendo é porque não implantar logo volte de uma vez da opção de todo mundo usar os ar os widgets e vida que segue mas fazer o que todo mundo sabe que a miwai global tá aí uns dois anos atrasada a miwai chinesa tá e é só ter paciência aqui devagarzinho as coisas chegam tá então é isso aí é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau